Olá, boa noite. Voltando ao tema aqui do simulador aqui, tá? Do Eletronic Workbank aqui, ó. Aqui a gente pode puxar aqui alguns componentes, né, ó. Ponte de alimentação, alguns LEDs aqui, né. Aqui a instrumentação necessária se desejar, né. A vantagem do software aqui é que ele roda aqui Fourier, Laplace, então ele tem uma super precisão, né, ó. Ó, que legal aqui, ó, que é um circuito com 555, né, você não precisa montar ele no protoboard, né, pode montar ele diretamente aqui no software aqui, né. Salvar se você desejar, né, ó. Salvar como aqui dá um nome, ó. Tá vendo aqui, ó, que legal. Aí você pode colocar um nome aqui, ó. Como S aqui de segundo. E alterar aqui, ó, tá vendo, ó. Eu vou aumentar aqui a capacitância, você vai ver que vai diminuir aqui a frequência aqui, ó. Vem aqui, ó, vou colocar 2. Aí com o período que vai dobrar, ó. Deixa eu ligar ele novamente aqui, ó, na chavinha aqui. Ó, período dobro. Eu vou dobrar de novo aqui a capacitância. Ó, período aqui, ó. Dobrou de novo. Muito legal, né, gente. E você pode medir também outros pontos, se você desejar, né, ó. Esse ponto aqui no caso não tem nada. Terminado. Aferi o mesmo ponto aqui, as duas pontas no mesmo local, ó. Ah, então vamos colocar aqui, pronto. E é isso aí, né, ó. Bacana, né. Então, circuito prático aqui, ó. Você consegue simular aqui, ó. Aqui a carga e descarga do capacitor, né, desse capacitor aqui. É isso aí, ó. Aí te evita custos, né, com protoboard. Perder tempo, né, soldando o componente ou encaixando lá, né. Isso aí, ó. Muito prático aí, muito útil, tá. Pra desenvolvimento de vários aplicativos aí, vários circuitos eletrônicos. É isso aí. Gostou aí, dá um like aqui no canal aqui embaixo, ó. E muito obrigado aí. Abração aí. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima, gente.